A inovação depende de novas ideias que podem estar em qualquer lugar, do nosso lado, ali na esquina ou mesmo do outro lado do planeta. A Tecnisa é uma empresa em que boas ideias são matérias-primas do seu dia a dia e está sempre buscando novas ideias, inspirações e inovações, seja dentro da empresa ou fora dela. Por isso, lança o desafio. Decore um apartamento modelo para o estante da Tecnisa no PICARC, um portal colaborativo onde o cliente fala o que quer decorar. E dezenas de profissionais, que podem estar em qualquer parte do mundo, criam soluções. Neste desafio, o projeto de decoração vencedor será realizado em um apartamento decorado de 67 metros quadrados no plantão de vendas, onde todos os clientes Tecnisa e todo mundo poderá conhecer seu potencial criativo e, quem sabe, esse será aquele empurrãozinho que você estava precisando para divulgar o seu trabalho e sua carreira. Então, mande seu projeto e cada um dos três finalistas escolhidos terão 20 minutos para apresentar seu projeto de decoração a uma banca de arquitetos da Tecnisa. Agora que você já sabe desse desafio, deve estar se perguntando. Legal, essa é uma boa oportunidade para mim, mas como eu faço para participar? É muito simples. Acesse clicarc.com.br e clique no link do concurso da Tecnisa. Lá você vai ter passo a passo todas as informações necessárias, como plantas, medidas, especificações, orçamento disponível, regra do concurso e até algumas dicas de como apresentar seu projeto. Mas seja rápido, pois você terá 45 dias para apresentar seu projeto. Por isso, dê asas à sua criatividade e inove bastante. Os três finalistas serão premiados pela Tecnisa em parceria com a Fast Shop com um tablet Samsung Galaxy. E o vencedor terá sua ideia realizada no apartamento decorado e terá seu nome em todos os materiais de divulgação do empreendimento.